Fala galera, beleza? Escolher uma carreira profissional não é tarefa fácil, mas para ajudar os futuros universitários, a Unital realiza todos os anos a Feira de Profissões. Um dos destaques da programação foi a participação do bicampeão olímpico de vôlei, Maurício Lima. Ele contou para a gente da sua trajetória em uma palestra sobre superação de desafios. Foi muito inspirador. A feira também marcou o início das inscrições para o vestibular de verão de 2020. E vocês sabiam que toda a campanha foi realizada por alunos de publicidade e propaganda aqui da Unital? Eles realizaram um bate-papo e contaram como foi essa experiência. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse unital.br. Eu sou Pedro Augusto, aluno de odontologia, e esse foi mais um Minuto Unital. Tchau!